O governo de Angola deve desenvolver uma estratégia nacional global para proteger e promover os direitos humanos de todos os migrantes no país, afirmou terça-feira, 10 de abril, em Luanda, o Relatório Especial das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Migrantes, François Crepeau. Em conferência de imprensa de balanço da visita à Angola, de 3 a 10 de maio, referiu que Angola atrai muitos migrantes requerentes de asilo, provenientes de países circunvizinhos, e a sua fronteira longa e porosa dificulta a monitorização pelas autoridades, resultando na migração irregular. A Angola foi sujeita a um longo período de guerra e em 13 anos conseguiu estabelecer a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico. E esta estabilidade econômica é muito atrativa para os migrantes e a vossa estabilidade, portanto, também é muito atrativa para os migrantes e os requerentes de asilo. E esta atração, portanto, tanto serve para os migrantes em situação irregular, como para migrantes que chegam cá ao país em situação irregular. François Crepeau expressou preocupação com os migrantes em situação irregular, os requerentes de asilo e os refugiados que são presos e detidos em virtude da sua situação irregular. Exortou o governo angolano e as Nações Unidas a procederem de forma célere ao registro de todos os requerentes de asilo que vivem em Angola e emitirem documentos de identificação a fim de melhorar o acesso aos serviços públicos e de forma a prevenir incidentes de prisão arbitrária, detenção, discriminação e violência.